Pessoal, vamos falar sobre o caso do Daniel Silveira. Ontem o STF decidiu, por 9 votos a 2, que as medidas contra ele continuam valendo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dr. Siri Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, vocês estão acompanhando o caso do Daniel Silveira. Ele teve aquela confusão toda com o STF, chegou a ficar preso. A gente já explicou sobre toda a inconstitucionalidade disso, o absurdo que foi. Mas eu não vou repetir tudo aqui porque vocês já sabem disso. Qualquer coisa, vejam os vídeos passados meus sobre o Daniel Silveira. O fato é que, recentemente, o Alexandre de Moraes decidiu botar uma tornozeleira eletrônica nele novamente. E gerou-se um problema enorme nessa história toda, porque ele se refugiou na Câmara. A Polícia Federal não pode entrar na Câmara. Agora, teve todo um outro objeto ali que eu também já falei, que é um absurdo da decisão do Marcelo Ramos, que era o presidente da Câmara, de deixar a polícia entrar nos gabinetes. Não só não podia entrar na Câmara. Isso é um absurdo, não é isso que está escrito na Constituição. A Câmara é todo o prédio da Câmara. Mas, enfim, prédios e anexos, todo o complexo que é a Câmara lá em Brasília, para quem não sabe, a Câmara não é só aquele prédio famoso que tem lá da época do Niemeyer. Ela cresceu na forma de vários anexos que tem nas proximidades ali. Mas, tudo isso é território da Câmara, tanto que é guardado pela polícia legislativa e coisa e tal. Enfim, o importante desse ponto todo é, dá para perceber agora claramente como o STF está agindo politicamente. A gente consegue ver agora claramente a linha traçada na política dentro do STF. Isso não aparecia antes. Você lembra, todas as decisões do pessoal do STF eram sempre julgadas unânimes. Por quê? Porque a turma do STF era toda aquela turma que basicamente foi colocada pelos políticos legacy, os políticos legados, aqueles políticos que já estão há 200 mil anos lá, PT, PSDB, não sei o que lá, pessoal que está todo mundo contra o governo atual, todo mundo contra Bolsonaro. Bolsonaro colocou dois ministros até agora. O Cássio Nunes e o André Mendonça. E o Cássio Nunes foi justamente quem fez a divergência nesse caso e com argumentos excelentes. Então, repara, olha só, nove votos a dois. Nove votos da galera petista, dois votos da galera bolsonarista. É a representação que a gente tem lá no STF. E mostra claramente o que eu falo. Primeiro, esquece esse papo de STF serem juristas, as pessoas que buscam a iluminação ou aplicar o direito sem ver. Não. O STF já virou uma câmara de eco da oposição. E dá pra ver isso até na decisão do Cássio Nunes. Cássio Nunes disse claramente o que deveria ser óbvio pra todo mundo. Não é possível a criação de medidas cautelares diversas da explicitada no artigo 319 do CPP, do Código de Processo Penal. Ressalto que a fixação de multa no valor de R$ 15 mil por dia, a qual em dois dias alcançaria toda a remuneração líquida mensal do acusado, bem como o bloqueio de suas contas bancárias para cumprimento das cautelares fixadas, não tem qualquer arrimo no ordenamento jurídico pátrio e caracteriza-se de forma traversa em confisco de bens do réu em processo penal por decisão monocrática e cautelar do relator em ação penal originária, sem o devido processo legal claramente incompatível com a Constituição da República. Afinal, vivemos em uma democracia onde o Estado de Direito vige, não sendo, portanto, admitida a imposição de qualquer metida privativa ou restritiva de direito não prevista no ordenamento jurídico legal e, sobretudo, constitucional. É aquilo que eu falo pra vocês. O Alexandre de Moraes está agindo como um tirano, como um ditador. Ele está criando medidas da cabeça dele, independente do que está na lei. Essa técnica de criar um inquérito e ficar usando medidas cautelares para punir as pessoas é o que fazia o DOI-COD, é o que fazia a ditadura militar brasileira. Isso daí é um absurdo completo. Foi um erro naquela época, é um erro novamente agora. E o que ele coloca é isso daqui. Olha só, o artigo 319 diz aqui. São medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, como eu falei pra vocês, o que são medidas cautelares? São medidas que o juiz pode tomar ainda na fase de inquérito para evitar que, por exemplo, o réu de uma ação penal fuja ou faça alguma coisa pra destruir provas, esse tipo de coisa. Lembra, punição, prisão, a punição só pode ser feita depois do processo completo, com direito à ampla defesa, contraditório, com direito a tudo o devido processo legal. dá para o acusado. Na cautelar, isso é só pra evitar que ele atrapalhe as investigações, que ele fuja da justiça, que ele queime provas, enfim. E aí, o que ele diz aqui? Uma medida é a prisão. As outras são comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, proibição de manter contato com determinada pessoa, proibição de ausentar-se da comarca, comarca é a cidade, né? Recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão do exercício de função pública, inserção provisória, internação provisória do acusado na hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça, isso daí não faz sentido no caso dele, não teve nada com violência, fiança nas infrações que a admitem e monitoração eletrônica. Então, ou seja, o que o Cássio Nunes falou, e que é verdade, isso daqui é o que pode ser feito cautelarmente para garantir que um determinado processo ocorra. O que o Alexandre de Moraes fez? Liminarmente, de forma cautelar, impôs confisco de bens, confisco de dinheiro, banimento de conta. Tá aqui nessa lista? Não tá. Não tem nada disso aqui dizendo que pode confiscar a conta. E aqui também, é curioso você ver também, é aquele mesmo caso dos youtubers que tiveram suas contas desmonetizadas no YouTube por ordem judicial e coisa e tal, que o YouTube ia registrar aquele valor numa conta própria e não sei o que lá, sendo que, olha que absurdo, não tem nada disso aqui, o pessoal inventou do nada uma regra que não tem escrito em lugar algum da legislação brasileira, isso é um absurdo completo esse tipo de coisa, é realmente algo totalmente inconstitucional. E aí você cai nesse problema, é inconstitucional? É lógico que é. Porém, o que acontece? Quem decide o que é constitucional ou não é o STF. Então o STF acaba aceitando esse tipo de coisa. A gente começa a ver agora justamente formando-se essa distinção clara aí entre os vários grupos. Se Bolsonaro se reeleger, tem tudo para se reeleger, ele vai indicar mais dois ministros no próximo ano, ou seja, ainda vamos ficar em minoria, ainda vai estar 7 a 4, mas já vai ser um conjunto um pouco maior de votos contrários a essas medidas absurdas. Bolsonaro vai ter que, além de se reeleger no que vem, fazer seu sucessor para a esquerda finalmente deixar de ter maioria no STF. Vamos torcer para que isso aconteça, esses absurdos autoritários da esquerda realmente já passaram de todos os limites. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.